Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três fundos imobiliários que rendem mais que a Selic e vão continuar rendendo, pelo menos eu espero que continue. Se você está interessado, é logo depois da vinheta, solta aí. E aí pessoal, o Nicolás aqui. Bom, antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de te convidar para participar da live sobre turnarounds que eu vou fazer no próximo domingo. O link está aqui embaixo, pessoal, basta você deixar o seu e-mail aí para participar da live. Bom, então vamos lá pessoal, vamos falar do primeiro fundo que eu trouxe aqui. O primeiro é o XP LG11, ou XP Logística. Ele tem um mandato híbrido, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ter tanto imóveis para aluguel, quanto imóveis para desenvolvimento e venda, ou até CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, ou seja, títulos aí de renda, né. Ele é do segmento de logística, tá pessoal? Eu acho que o segmento de logística aí vai dar uma bombada aí nos próximos anos, porque o Brasil está se recuperando aí da fase que ele estava, então a economia está voltando a crescer. E o segmento de logística aí deve ter um certo boom aí, deve ter um certo movimento com a recuperação da economia, né. Ele tem gestão ativa, né pessoal? O que é gestão ativa? Quer dizer que o gestor vai tentar superar o IFIX, né, que é o benchmark do Swiss, né. No caso das ações, o benchmark é Bovespa, né. Então, ele vai tentar superar aí o benchmark do Swiss, né. Se fosse uma gestão passiva, ele ia tentar pelo menos manter aí o mesmo rendimento do IFIX, tá. Bom, o fundo é novo, tá pessoal? Ele tem mais ou menos um ano de vida aí. O gestor dele é o XP, Gestão de Recursos LTDA, que é um bom gestor, né, já que a XP é uma das maiores corretoras, se não a maior, do Brasil. E ele tem um patrimônio líquido de R$ 660 milhões. Agora, falando um pouco mais dos ativos do fundo, né, o fundo basicamente tem seis ativos, tá pessoal, em quatro estados diferentes, o que é bastante interessante, né pessoal, afinal ele é um multimóvel e multistado também, o que dilui bastante o nosso risco, né. A maior parte aqui, vocês podem ver aqui, os ativos estão em São Paulo, né. E São Paulo costuma ter uma vacância menor e etc, etc, né. Agora, falando um pouco do portfólio do fundo, né. Então, aqui a gente tem os investimentos por classe de ativo, então a gente consegue ver que 96% dos investimentos do fundo estão em imóveis e 4% em renda fixa e aplicações de caixa. Então, ele é um fundo de tijolo, né. Bom, agora falando um pouco sobre a tipologia dos contratos, né. Então, aqui a gente tem o porcentual da receita imobiliária pelo tipo de contrato, né. Então, 21% dos contratos são típicos, né. Então, é assim como funciona aí para o aluguel da sua casa, né. E 79% são contratos atípicos. O que é um contrato atípico? Geralmente são aqueles contratos que para o inquilino sair, ele tem que pagar até o final do contrato, tá. Então, se ele tem um contrato até 2023, por exemplo, ele tem que pagar até 2023 para poder sair, ou se não, ele pode pagar também uma multa muito alta para poder sair daquele imóvel. Então, dificilmente esses inquilinos acabam saindo antes do tempo, tá. Falando um pouco dos locatários aqui, a gente tem 12% para Panasonic, 27% para Renner, 20% para Leói, 20% para Via Varejo e 21% para Dia. Então, a gente tem grandes nomes aqui, então dificilmente o fundo vai ter dor de cabeça com esses inquilinos, porque eles têm qualidade, né. Falando um pouco do setor de atuação dos locatários, né, a gente tem aqui 12% para eletrônicos, 20% para material de construção, 47% para comércio e varejista, e 21% para comércio e distribuição de alimentos. Então, a gente tem uma diversificação aí no setor de atuação dos locatários, né, o que diminui também o risco, afinal, se um setor ir muito mal, tem os outros setores ali que vão continuar indo bem, ou média, assim, e vão manter lá os aluguéis, vão continuar mantendo os reajustes, não vão ter problema em pagar e etc, né. Bom, agora falando um pouco sobre a correção dos contratos, né, 12% dos contratos da receita é corrigido pelo IPC, e 88% corrigido pelo IPCA. Os vencimentos dos contratos são todos para mais de 2023, tá, pessoal? O que é muito bom, né. E tem 11% dos contratos que serão realizados aqui ainda em 2019, beleza? Uma outra coisa muito interessante de mostrar aqui é que o fundo está com zero vacância, tá, ou seja, todo o fundo está alugado, todos os imóveis. Geralmente, isso reflete que os imóveis têm uma boa qualidade e estão em uma boa localização, tá. Quando o imóvel não tem qualidade ou não tem localização, geralmente os fundos começam a... os clientes começam a sair, né, e começam a ter vacância, etc., seja por questão de custo, de qualidade ou de localização, tá. Então, é um ponto favorável aí ao fundo que geralmente reflete qualidade, tá. Agora, falando um pouquinho sobre o dividend yield do fundo, né, aqui eu peguei um comentário do gestor, eles estão com um dividend yield de 7,3%, enquanto a Selic está pagando somente 5,5, tá. E também eles estão passando por uma nova emissão para a captação de dinheiro, tá. Então, eles vão fazer uma emissão aí, estão fazendo uma emissão, né, de 828 milhões de reais, tá. Ou seja, o fundo vai dobrar de tamanho e possivelmente vai se tornar um dos maiores fundos de logística aí do Brasil. Basicamente, eles vão pegar 65% desse dinheiro e investir no NE Logistics FII por 537 milhões, tá. Eles vão comprar 100% aí das cotas. O NE FII é proprietário de três condomínios logísticos em Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, com área construída total de 203 mil metros quadrados, tá. Eles também vão investir aqui na aquisição de um CD da Leroy, tá, no valor de 85 milhões de reais. E o que sobrar desse dinheiro, possivelmente, eles vão alocar em renda fixa ou ficar de olho aí em outras oportunidades, tá. Muitos fundos atualmente estão fazendo captações de dinheiro para crescerem, né, pessoal. Quanto mais o fundo capta, mais o fundo cresce. Não que isso seja bom, né. Se o gestor for ruim e fizer um mau investimento, isso vai se refletir para os cotistas também, né. Mas eu acredito aí que o gestor seja bom e vai se refletir positivamente aí para os cotistas, tá. Então, o fundo atualmente está com um dividendo de 7,1% e um preço sobre o valor patrimonial de 1,08%. Ou seja, ele está negociando somente 8% acima do seu valor patrimonial, né, que é o valor dos seus imóveis. O que mostra que o fundo não está caro, né. E se a gente olhar aqui no gráfico também, ele está numa tendência aí de alta, né. Quase todos os fundos imobiliários são numa tendência de alta, o que é bastante interessante, tá. Agora, partindo aqui para o segundo fundo, né, o HGCR11, ou CSHG Recebíveis Imobiliários. Ele tem um mandato de títulos e valores imobiliários. Basicamente, é um fundo de papel, né. Ele está no segmento de títulos e valores imobiliários. Ele tem uma gestão ativa, ele teve seu início na Bolsa em 2013, 6 anos. A gente já consegue medir mais ou menos a competência da gestão aí, né, ao longo do tempo. E tem um patrimônio líquido de 610 milhões, tá. Ele está com um dividendo de 7,49%, tá, pessoal, bem acima aí da Selic também. E o resultado, né, aqui eu peguei um pouco da composição do resultado dele. Basicamente, vocês veem aqui que o resultado deles, toda a receita aqui vem dos CRIs, né. 25 milhões, quase 26 milhões aqui de CRIs e 1,6 milhões de FIIs, né. O resultado líquido dele é bastante positivo, foi bastante positivo aqui em 2019, 31, quase 32 milhões de reais. Bom, pessoal, só que para vocês entenderem esse FIIs, vocês têm que saber o que são CRIs, né. Afinal, quase toda a receita do fundo vem desses CRIs, né, quase 26 milhões aí. Então, CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, basicamente são títulos de dívida. Como é que funciona? Bom, digamos que a gente tenha uma construtora, que ela esteja construindo um prédio de apartamentos, tá. E ela consiga vender todos esses apartamentos ainda em construção. Ou seja, ela tem recebíveis, ela tem direitos de recebíveis, um fluxo de pagamento aí a receber ao longo do tempo. Só que ela precisa desse dinheiro agora, talvez porque ela esteja mirando já um outro projeto que vai dar uma rentabilidade muito maior para ela. Então, o que ela pode fazer? Ela pode contratar uma companhia securitizadora. O que essa companhia vai fazer? Ela vai pegar essa dívida, né, essa dívida que a construtora tem a receber, né, esses direitos creditórios, vai envelopar e transformar em um título de crédito. Quando ele faz isso, ele consegue negociar esse título. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar em mim, você e outras pessoas e vai falar assim, ó, amigão, o que você acha de receber aí 12% de juros ao ano? Eu falo, opa, eu topo. Aí eu vou lá e dou o dinheiro à vista lá, sei lá, 10 mil à vista para a companhia. Aí vai chegar em outro, 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 outro e vai conseguir juntar um montante lá. Aí, o fluxo de recebíveis que a construtora tinha para receber era de 10 milhões, por exemplo. A companhia securitizadora vai falar, ó, eu consigo aqui te dar 8 milhões agora. E esse dinheiro, preste minha atenção, não é dela, é do dinheiro que ela captou pagando um pouco de juros. Esses juros vão vindo da diferença aqui entre o que ela está dando para a construtora com o que ela tem a receber. Beleza? Então, todo mundo sai ganhando, né, pessoal? A gente sai ganhando juros, a companhia securitizadora sai ganhando aí uma diferença e a construtora consegue o dinheiro agora, tá? E qual que é o risco dos CRIs, pessoal? O risco, basicamente, é risco de crédito, tá? Então, é o risco do morador lá não terminar de pagar o quanto que ele tem para pagar lá nos apartamentos. É o risco da construtora, por algum motivo, quebrar, ou seja, lá o que for, e não terminar o prédio. Só que, qual que é a segurança que a gente tem aqui? A gente tem uma garantia. Geralmente, por exemplo, nesse caso, a garantia seria o prédio. Então, o que que eu faço? Bom, se você não me pagar direitos daí, eu vou lá e tomo o prédio. E qual que é a segurança? Geralmente, em crise, a gente tem algum tipo de garantia. Então, acontece mais ou menos o seguinte. Bom, se você não terminar a obra, se os inquilinos não me pagarem, seja lá o que for, eu posso ir lá e tomar o prédio de você, ou tomar uns apartamentos e tudo mais. Beleza? Bom, aqui agora falando um pouco da rentabilidade do fundo, né? A gente tem uma rentabilidade aí de 20% nos últimos 12 meses, contra 25,7% do IFIX, bem próximo aqui, né? E 6,3% do CDI. Ou seja, nos últimos 12 meses, o FII rendeu muito mais aí do que a Selic, né? O CDI e a Selic andam juntos, tá? Muito paro, tá, pessoal? Aqui um pouco da carteira de ativos do FII, né? A gente tem aqui 66% em CRIs corporativos e 25% aqui em renda fixa, tá, pessoal? Aqui, para quem são os CRIs, né? Então, a gente tem aqui nomes grandes como Renner, Rework, Helbor, MRV, Stasio, BR Foods. Então, são clientes de qualidade aí, né? Aqui um pouco da distribuição geográfica dos imóveis, né? Então, como eu falei, aqui, eles citam garantias reais. Então, a maioria fica em São Paulo, né? O que é um bom sinal. Porque no Rio a gente sabe que tem muita inadimplência e tudo mais. Aqui a gente tem as taxas por indexador. Então, 49% dos CRIs estão a uma taxa de IPCA mais 7,8%, que é uma taxa muito interessante. 38% do CDI mais 2%, 7% do IGP-M mais 8%, tá? Todas as taxas muito interessantes. É claro que a gente vai acabar pagando um prêmio por isso, né? Aqui a gente tem a classificação de risco dos CRIs, né? Então, aqui, basicamente, eles medem a qualidade dos CRIs, o que é muito importante nesse tipo de fundo de ser avaliado, tá? Então, notem aqui que todos, praticamente, aqui são de BBB para cima, né? Então, é de boa qualidade para cima, né? AA é mais alta qualidade, 16% mais alta qualidade, dificilmente, muito dificilmente mesmo, vão dar dor de cabeça. Aqui a gente tem a diversificação por setor do ativo de garantia, então, no 22%, são residenciais, 30% lajes corporativas, ou seja, prédios comerciais, né? Aqui a gente tem a carteira de CRIs, né? Eu peguei só uma parte, né, pessoal? Então, lá no... Se vocês acessariam o relatório de inicial do fundo, vocês vão conseguir ver todos com mais detalhe. Então, aqui os juros, né? IGP-M mais 8%, as garantias, né? Então, o fundo de reserva, o fundo de despesa, alineação fiduciária, a localização. Então, aqui eles mostram, né, cada um dos imóveis que estão na carteira deles, e qual é a garantia, o quanto que está rendendo, qual que é o rating e tudo mais. Se você se interessa, eu acho bem bacana você dar uma conferida lá no relatório gerencial, tá? Atualmente, eles estão com um dividend yield de 7,4% e um PVP de 1,13. Estão negociando aí um pouco acima do seu valor patrimonial, né? O gráfico se encontra aqui em uma tendência de alta, né, pessoal? Assim como quase todos os FIIs. A única coisa que eu não gosto muito nesse FII é a taxa de administração de 0,8% e a taxa de performance de 20% do QCDR, 110% do CDI, tá? E também tem uma observação dele no FII Goiabeiras aí, que está passando por dificuldades. Mas tirando isso, é um ótimo FII aí, que está rendendo bastante acima da Selic. Agora, por último, o MAU11, né? Ou o MAUS Brasil Plural. Ele tem o mandato de renda, então, basicamente, ele ganha dinheiro alugando, né, os imóveis. Ele é do segmento de shoppings, tem uma gestão ativa, tem há dois anos aí, um fundo novo, né, e um patrimônio de quase 300 milhões, tá? O portfólio dele se encontra da seguinte maneira, né? Falando aqui de alocação patrimonial, a gente tem 27% em caixa e renda fixa, 73% em imóveis. E agora, falando de receita mesmo, 22% da receita provém da renda fixa, 78% dos imóveis, tá? Na verdade, o imóvel, né? Porque, basicamente, o fundo, ele é monoativo, tá, pessoal? Geralmente, eu não gosto de fundos monoativos, exceto shoppings, tá? Porque shopping, dificilmente, você vai encontrar grandes problemas aí, mesmo sendo um shopping só, né? Então, basicamente, o fundo é dono do Maceió Shopping, tá, pessoal? Em Alagoas, um shopping bastante grande aí, porém, ele tá fazendo algumas emissões pra ter mais ativos dentro da sua carteira, né? Então, recentemente, ele fez uma oferta pública, né? A segunda emissão, pra adquirir o shopping Takuranan, em Recife, 6,67% do shopping. E eles também vão aumentar a posição do Maceió Shopping, né? Vão aumentar aí a posição em 5%. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Do Maceió Shopping, agora eles vão passar pra 59% de participação do shopping, né? Com essa nova emissão que eles fizeram, a sua nova captação. Se vocês veem aí que o shopping é bastante grande, tem 200 lojas, ocupação próxima de 100%, ou seja, não tem quase nada desalogado. Uma área bruta alocável aqui de 40 mil metros quadrados, várias lojas de renome e tudo mais. E recentemente, eles também fizeram uma nova emissão, dar uma terceira oferta pra adquirir, né, os ativos-alvos aqui, o Shopping Taboão. Adquirir 8% do Shopping Taboão da Serra e 28,73% do Boulevard Shopping Feira em Feira de Santana, tá? Um total de 159 milhões de reais. Então, vocês veem aí que o fundo tá crescendo. Não só esse, mas como todos os outros que eu mostrei, o que pode ser muito benéfico pra nós, acionistas, né? Atualmente, ele tá com um dividend yield de 7,02%, ou seja, todos os fundos que eu mostrei aqui estão com um dividend yield de mais de 7%. Lembrando que esse dividendo é líquido, tá, pessoal? Não é igual o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto, você tem o desconto do Imposto de Renda. Então, se você comprar tesouro e vender ele só daqui a dois anos, porque a alíquota é regressiva, né, ela vai diminuindo, você ainda paga 15% de imposto sob o seu lucro. Nesse caso aqui, os 7% são líquidos. Então, se a gente comparar aqui o que ele gera líquido de dividend yield contra o que o Tesouro gera líquido de dividend yield, a diferença ainda vai ficar muito maior do que 5,5 contra 7, né? Vai ficar em mais ou menos uns 4 contra 7, né? O fundo se encontra em um preço bastante interessante, tá? Com o PVP de 0,96, ou seja, negociando abaixo do seu valor patrimonial. Bom, pessoal, então é isso aí. Se você se interessa mais por esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não está entregando, tá, pessoal? É importante que você ative o sininho para continuar acompanhando o canal. Se você tem interesse em se tornar um investidor ainda mais avançado e tem maiores rentabilidades aí na sua carteira, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Vale a pena dar uma conferida. Até a próxima. Seja Fortunatus. Fui.